Boa tarde, eu tenho chance de ajudar mais Ah meu Deus Boa tarde, deixa eu ver No set doler, eu tenho que passar mais quatro não tem mais nada ainda nada só dá mais quatro só dá mais quatro é assim ó peraí que me pararam é o que hein aria peraí 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 Não falta mais um nico. Agora que a doco. Não falta mais nico. Irval, paga um nico essa noite. Paga um nico. 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 Irval, pode acertar lá, querido. Eu não, 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 não. Eu não aguento estar perto de mim. Pode acertar lá. 10 reais, tá? Você está de sério? Vai ficar tão com isso. É. 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10 reais.